Posso trazer uma novidade aqui ó, viscosidade de óleo, tá vendo ó, vazamento de óleo, tudo por conta dessa criança aqui ó, redentor, isso aqui é de um Corsa 95, mas não importa, pode ser no Celta, no Prisma, chega a esse estado, olha a condição do platô, da embreagem, apesar que essa viscosidade de óleo não atingiu tanto, aqui essa parte do disco ó, tá úmida de óleo, mas ela chegou a envidrar ó, olha isso aqui ó, aí aqui a junta um pouco da viscosidade de óleo, um pouco de água, as poças e o rolamento da situação, olha o chocalho ó, tá chocalhando, Então isso aqui faz um barulho horrível, quando você tá pisando na embreagem aí, que ele dá aquele pouco de impulso, sem ter uma firmeza né, isso aí, a dica que a gente tem pra hoje pra vocês aqui ó, sobre embreagem, e aqui é o kit, original, sempre original, que é qualidade, vamos colocar no lugar e ser feliz, é isso aí, um abraço, obrigado.